Esse era meu filho. Esse era meu filho. Entrou pra faculdade com 18 anos. Entrou pro tráfico com 15 anos. Uma noite, ele estava com a namorada. Foi assaltado por um viciado em crack. Pertinho, numa noite, ele se envolveu numa guerra de traficantes e... Levou um tiro. Levou vários tiros. Meu filho não era viciado em crack. Meu filho se envolveu com crack. E o crack tirou ele de mim. O crack é responsável por 80% dos homicídios na Bahia. Vida, não deixe que as drogas tirem isso de você. Obrigado.